Eu fico com a pureza da resposta das crianças É a vida, é bonita e é bonita No gogó! Viver e não ter a vergonha de ser feliz Cantar e cantar e cantar A beleza de ser um eterno aprendiz Ah, meu Deus, eu sei Olá, povo de Deus, amados do meu pai Aqui quem fala é Antônio Félix Do Regional Leste 1 da CNLB CNLB, Conselho Nacional do Laicato do Brasil Vim aqui para fazer uma saudação e fazer uma lembrança Uma retrospectiva da nossa história O Grito dos Excluídos Em 1997, no seu terceiro ano já Como Organização do Grito dos Excluídos Trazia à tona uma discussão muito cara para o cristão Para os leigos engajados Justiça e dignidade Queremos justiça, queremos dignidade Hoje a gente continua A dizer e alto bom som Queremos justiça, queremos dignidade E temos que lutar contra o fascismo Contra o egoísmo Contra o nazismo Temos que pedir saúde e educação Temos que pedir saúde e educação Mais respeito com o cidadão Respeito com a vida das pessoas humanas Então nesse 2020 A gente continua a dizer Queremos justiça e dignidade Queremos respeito A pandemia que a gente tanto está lutando Não é só a pandemia do Covid-19 É contra o fascismo E contra a intolerância E contra a ignorância Inclusive no próprio meio nosso Maria, passa na frente E salva o teu povo Cubra com seu manto sagrado E nos ajude A conquistar dias melhores Como diz Dom Valmoa Como diz Dom Giovanni Nossos bispos da CNBB Temos que lutar Não podemos nos calar Então é isso que a gente está fazendo Um abraço Fiquem com Deus E o manto de Maria Cubra a todos nós Um abraço Axé Araui Shalom Queremos um mundo mais justo Saúde acima do lucro Vida em primeiro lugar Vida em primeiro lugar Queremos um mundo mais justo